Olá, amigas e amigos inscritos aqui do canal Minha Saúde e Curas Naturais. Tudo bem, gente? Espero que sim, se não, vamos tentar melhorar sempre. Está aqui, né? Muda o pé já ali. Pezinho, né? O pezinho da fruta do Noni, que a gente retirou da nossa horta lá de casa, né? Da nossa horta alternativa, orgânica. A playlist, se você quer saber mais sobre a nossa horta, está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, como vocês podem ver, o pé está crescendo, né? Esse vazinho aqui não vai suportar. Então, a gente trouxe para a roça e a gente vai plantar aqui agora entre o pé de goiaba, o pé de limão, tem milho ali também, enfim. Essa parte aqui é uma parte bem úmida, né? Então, a gente vai deixar o pé da fruta do Noni nessa parte aqui, aproveitando esse lado úmido da terra e entre as árvores também. Para quê? Para ele pegar um pouco de sol e sombra também. Pessoal, se você não é inscrito do canal, inscrita, inscreva-se. Não se esqueça de clicar e acionar o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ter notificado no seu e-mail, no seu celular. Pessoal, agora é preciso ter muito cuidado, tá? Porque a gente vai tirar agora a planta do vaso para não danificar principalmente a raiz. Como você pode ver, minha esposa está fazendo bem em volta do vaso, né? Rente aí, na verdade, com a borda do vaso. Para a gente poder deslocar essa terra, olha só, com muito cuidado. Perfeito. Jogar ele um pouquinho para cá, né, Lino? Agora a gente vai colocar um pouquinho mais de terra, porque o buraco ficou muito fundo, né? E como aqui é descida, gente, meio que um barranco, né? Então, como vocês viram, na hora que a gente colocou aqui, as folhas encostaram aqui e não ficou legal. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de terra. Vamos ver se vai dar agora. Mais um pouquinho, né, Lino? Apesar que ele está crescendo rápido, né? Plantado, Lino? Não. E junto com o pezinho da fruta do noni, a gente vai plantar também. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis mudas, tá? Essas duas primeiras aqui, gente, são de abacate. Esse aqui está lindo, lindo, lindo. Está enorme. A gente fez germinar e brotar também em nossa horta alternativa. Tá aí. Depois temos aqui... Isso aqui é amora, né, Lino? Essa muda de amora, tá? Esses dois, fruta do conde e, por último, jabuticaba. Agora, desses daqui, gente, o que mais me surpreendeu foi o abacate. Que cresceu muito, muito rápido, né? Desde quando a minha esposa colocou para germinar, tá? Então, gente, se você quer saber como plantar abacate, como fazer germinar o abacate, tomate, alface, couve, jaca, enfim... Frutas, verduras e legumes no geral. Visite a nossa playlist horta alternativa, como plantar em casa. E o melhor, gente, você terá no seu quintal frutas, verduras e legumes orgânicos, livres de agrotóxicos, tá? Alimentação 100% saudável. Então, não deixe de visitar, não deixe de conferir a nossa playlist horta alternativa, como plantar em casa. Olha o tamanho desse pé de mandioca, gente. Lindo, 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 hein? Tem mais aqui também, ó. Pé de abacate começando a ficar carregadinho. Olha aqui. Milho. Pézinho de pitanga, conhece, gente? Olha esse pé de laranja lima carregadíssimo, gente. Laranja lima é aquela laranja mais aguada, né? Olha isso. Olha isso. Carregado. Olha. É muita laranja lima, hein? Esse aqui é o limão cravo, gente. Verdinho assim, ele lembra o gosto dele, né? Até lembra um limão tai chi, tá? Mas quando ele pegar a cor que é de costume dele, aquele amarelinho, ele fica um pouquinho mais azedo, né? Tá feinho assim, gente? Porque a gente não usa agrotóxicos, ok? Tá carregado o pé também, ó. Olha isso, gente. Carregadíssimo. Olha. Coisa linda, né? E tem pé de mexerica, flamboiesa, café, tem mamão. Também entre as árvores, gente, pra pegar sempre um pouco de sol e sombra, a gente vai plantar uma hora aqui. Esse deu certinho, hein, Lí? Deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal, se você não é inscrito ainda, tá? E não se esqueça de acionar o sininho de notificação. Muito importante, assim, toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado no seu e-mail, no seu celular. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fala um tchau pro pessoal aí, mano. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, muita saúde pra você. Mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum. Faça feliz e emocione quem você ama. Link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal, tá bom? Tchau, 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 tchau.